Música Música Fala galera, tamo aqui Não sei o que já tem tempo hoje, mostrando Já começou A galera já tá orando aqui já Agora vai começar a administração Tamo junto aí, vai ser dessa A galera já tá orando aqui A galera já tá orando aqui E declaramos as bênçãos E a tua prosperidade Na vida dela, na saúde dela Na vida emocional dela Em nome de Jesus Aleluia Aplausos Quase matou a senhora Ai meu Deus, teve um teatro aqui agora Fingiu que tinha saltado a igreja Meu Deus do céu, que susto Aplausos 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 Música 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 Acabou aqui a administração, é hora de desmontar tudo aqui agora. Ô Dayan, dá o seu a ver aí pra câmera do Faustão. Queria agradecer a oportunidade, queria dizer que 2022 está chegando, vou vir com um deputado estadual. Boa, fala galera, estamos aqui hoje encerrando mais um evento. Tá repreendido, é oficial? Não falei que eu sou, não, falei que não encanta aquele dia, pai. Grande salve aí, mano, salve aí. Grande salve a todos aí, tô querendo falar com o deputado estadual, no próximo ano. Vai lá, Thiago. Manda um salve. Manda um salve, Vinícius. Salve, salve, rapaz. Como foi a play de hoje? Galera, encerrando mais um evento, são muito benção. E você vai acompanhar vídeos aí no Instagram, Carvalho Drums, Matheus Carvalho. E no YouTube, Matheus Carvalho Drums. Cara, só vídeo top, tá? Segue nós. Segue nós, pelo amor de Deus. Vem, Gabriel. Basta meu, 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 pra câmera do Faustão. Fala, família. Eu quero falar um recado muito importante. Fala, galera. Beleza? Deus abençoe aí. Tamo junto. Olha só o sétimo carro. Pode falar em inglês mesmo. Fala aqui, Daniel. Explica pra nós o que tem aí. Isso é um set-up profético. Isso aí. Militão, você vai sair? Tá vendo? O cara aí que teve um trabalho pesado depois do gol. Que é pro reino, meu rei. É, tá escrito o que é nesse carro aí. Tecladista. Desce daí, bota nesse carro. Porque é esse o que tem aqui, ó. Segura mais. Eu mando um salve, mando um abraço. Eu mando um beijo às suas mães. Não, mas não é o... É isso aí, galera. Acabou aqui. E vamos pra casa agora desmontar as coisas. Que eu não desmontei nada ainda. Vou desmontar agora. Tamo junto. E é nóis. Faltando alguém aparecer. Fala, família. Pra mim foi uma honra ministrar com meus amigos. Tô contratado, velho! Tô, gente! Tô, gente! Manda um abraço, então. Vai, galera. Tchau, tchau. Valeu!